fala pessoal do youtube jansen brito do canal jansen brito e as abelhas mais uma divisão hoje de urussu amarela melipona flavolineata dá uma olhada nesse enxame aqui como tá top a rainha correu ali embaixo sensacional urussu amarela mas antes de começar o vídeo eu queria abordar um assunto que tá gerando uma discussão tremenda muitas pessoas falando sobre as leis que estão surgindo aí em relação à meliponicultura e alguns falando mal e outros defendendo mas a grande discussão é que as abelhas não podem ser criadas fora da sua área de ocorrência muitos cientistas têm um posicionamento sobre algo e na maioria das vezes esse posicionamento é derrubado seja pela questão tecnológica seja pelo simples fato deles estarem enganados um exemplo clássico é esse aqui ó esse cara aqui um estudioso renomado tomas malto ele fez uma afirmação em público e ficou conhecido por conta disso ele simplesmente falou que a população humana cresceria a ponto de não ter comida suficiente para todo mundo e ele tava enganado porque ele não levou em consideração os avanços tecnológicos na agricultura e hoje praticamente a gente produz mais comida do que ele tem pessoas no planeta e aí vem a discussão é possível criar uma abelha fora de sua área de ocorrência na minha visão a abelha é um organismo que não deveria haver restrições eu não sou a favor de você pegar uma abelha numa região amazônica e trazer aqui para o nordeste e abelha não se dá sair eu sou contra agora você pega uma abelha como a urussul nordestina meliponais cutelares que se está praticamente em todas as partes do brasil e você querer restringir a um local específico o paulo nogueira neto que para mim é a maior referência na meliponicultura no planeta ele tinha seu posicionamento inclusive tem um vídeo nesse aqui paulo nogueira neto disse a favor a criação e abelhas nativas fora da sua área de ocorrência eu tô falando isso toda vez área de ocorrência evidenciando aspas porque quem é que determinar de ocorrência de um organismo dois mil anos depois porque esse pessoal não se levantou quando da introdução das abelhas africanas no brasil foi um cientista renomado que trouxe essas abelhas para cá mas hoje a apicultura sustenta milhares de pessoas no brasil então na minha visão não deveria existir fronteiras para a criação de abelhas nativas as abelhas no mínimo elas serão responsáveis pelo aumento na produção de frutas na sua região criar uma barreira evidenciando a porque essa abelha não é daqui não pode criar aqui a abelha apps não é nativa do brasil a abelha foi introduzida mas hoje milhares de pessoas se beneficiam dessa atividade eu sou um defensor da apicultura eu sou um defensor das abelhas apps assim como eu defendo a criação de abelhas nativas sem ferrão eu sigo o entendimento do grande paulo Nogueira neto saudoso paulo Nogueira neto e você qual a sua opinião sobre a criação de abelhas nativas fora da sua área de ocorrência deve haver uma restrição sim ou não coloque nos comentários para a gente ficar sabendo a opinião de vocês abraçando a torcida com deus e se embora para ouvir vamos lá galera para mais uma divisão de abelha urusso amarela então vou fazer a divisão agora em chão tá bem forte vou fazer a divisão clássica por módulo a caixa tá pronta vou mostrar aqui tá aqui a entrada da caixa só vou trocar a entrada né trazer entrada da caixa mãe para cá caixinha tá toda trabalhada no esquema com a marca de acendimento e as abelhas primeira coisa que eu faço é remover essa entrada aqui ó a caixa mãe colocar na caixa filha e aqui o procedimento de sempre colocando aqui ó beleza o enxame em cima aqui tá bem bonito ó dá uma olhadinha como é que tá aqui ó criação de acentos em cima possivelmente a rainha vai estar embaixo fechar aqui e vamos lá Olha aí como é que está o enxame Show de bola A rainha correu ali embaixo Sensacional Ouroço amarelo O procedimento agora pessoal Colocar o sobreninho Colocar o sobreninho agora no esquema da gavetinha Deixa eu ver se eu não esmago nenhuma abelha Tem bastante própolis aqui ainda Consegui fechar sem esmagar nada de abelha Essa caixa aqui Vai ficar fechada por 24 horas E a dinâmica é essa daqui Caixa mãe vai ficar fechada por 24 horas Caixa filha já vai para onde estava a caixa mãe Então divisão clássica por módulo aí Se Deus quiser Vai ser mais uma divisão de sucesso Então é isso aí pessoal Divisão finalizada Torcer agora para que tudo dê certo E a nossa atividade só tende a crescer Com pessoas sérias Que fazem o manejo correto Não só a favor do envio de enxames Pelos correios Por transportadora Se você quer comprar um enxame Vai na casa do criador O produtor E compra um enxame lá Beleza? Não adianta criar barreiras Para um organismo Que só traz benefício Para o meio ambiente Em prol De uma pseudo preocupação Ambiental Esse é o meu ponto de vista Beleza? Se você concorda ou discorda Coloca aí nos comentários Seu posicionamento Um abração a todos Fim com Deus E Até o próximo vídeo Fim com Deus